Fala pessoal do canal, bem vindos a mais um vídeo, hoje vamos para o desfecho do conserto do videogame Será que deu certo mano? Será que deu trabalho? Confira aí Pessoal, tirei a placa aqui, vou mostrar para vocês aqui que já foi passado por uma manutenção Então o que é que acontece? Vou passar para vocês rapidamente, que eu também estou aprendendo aqui O que o professor me passou foi o seguinte pessoal, esses capacitores aqui, eles tem uma capacitância de 470 Então assim, a gente tem que fazer uns cálculos aqui, porque não pode ultrapassar muito Porque senão o videogame, a placa fica sobrecarregada e o videogame não liga Então provavelmente seria isso, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar dois capacitores desses para diminuir a capacitância para ver se o videogame volta Pessoal, existe uma tolerância de 20% que pode ser ultrapassada da capacitância dos microfiles Entendeu? Está vendo aqui? Lá no datasheet, por exemplo, que é a bíblia da gente A gente tem que verificar sempre esses códigos aqui, ó OE, que é a voltagem, que é de 2 volts, tá? E do lado é 128 Esse 128 aqui, em microfiles é 1200, entendeu? E esses aqui, que foram colocados, são 470 cada um Beleza? Por isso que eu estou falando para vocês que de repente foi colocado a mais Ultrapassando esse limite, poderia ter queimado o processador do videogame, entendeu? Por isso que não pode ultrapassar Existe um limite de 20% para mais e para menos Beleza? Então eu vou retirar aqui esses dois capacitores E vou ligar novamente aí rapidinho Para saber se ele vai dar, pelo menos ele vai dar imagem aqui E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto